Olá pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês o conhecimento deste livro Hábitos Atômicos de James Clear Esse livro, ele fala sobre pequenas mudanças que fazem grande diferença Ele começa contando a história da equipe da Grã-Bretanha de ciclismo Que por 100 anos viveu a mediocridade Ganharam apenas uma medalha olímpica de ouro Nunca tinham ganhado o Tour da França E as principais marcas de bicicleta europeias não queriam vender material para a equipe do Reino Unido Por quê? Porque não queriam ter seu nome associado a alguém que não ganhava nada Um país, uma equipe que era sinônimo de fracasso Até que em 2003, eles contrataram um novo técnico, David Brausford E ele, como diretor de performance, ele se diferenciou dos demais treinadores Por quê? Porque ele tinha uma filosofia que ele chamava de agregação de ganhos marginais Que nada mais é que buscar uma pequena melhoria em tudo que é feito Então, David começou a fazer pequenos ajustes Como por exemplo, redesenhar as bicicletas para torná-las mais confortáveis Esfregar álcool nos pneus para melhorar a aderência Pediu para os ciclistas usarem shorts aquecidos sobre as bermudas de Lycra Para manter a temperatura ideal Implantou sensores de biofeedback para monitorar como o atleta respondia a determinado exercício A equipe testou diversos tipos de tecido para achar uma roupa leve e aerodinâmica Tornaram e testaram diversos tipos de gel, de massagem Para ver como os atletas reagiam e como seria a sua recuperação muscular E com esses e outras pequenas melhorias Ele foi mudando os resultados que a equipe do Reino Unido tinha Porque era uma equipe que não ganhava nada, que não chegava a lugar nenhum Em apenas cinco anos, a equipe do Reino Unido dominou os eventos que ela começou a participar Por exemplo, nos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim 60% das medalhas de ouro foi para a equipe do Reino Unido A equipe do Reino Unido conseguiu cinco vitórias Depois desses Jogos Olímpicos no Tour de France em seis anos E durante dez anos, de 2007 a 2017 O ciclismo da Grã-Bretanha conseguiu 178 medalhas em campeonatos mundiais 66 medalhas de ouro olímpicas Cinco Tour de France E se tornou a equipe mais bem sucedida da história do ciclismo E como isso aconteceu? Isso aconteceu por causa de uma coisa Hábitos atômicos Pequenas mudanças Porque os hábitos fazem a diferença É muito fácil superestimar a importância de um momento decisivo E o valor das pequenas melhorias diárias Nos convencemos que um grande sucesso requer uma grande ação E a verdade é que melhorar 1% todos os dias Ao longo prazo Você vai ter uma significativa mudança Vai ter um resultado significativo Você não deve pensar em apenas um ano Você não deve planejar a sua vida para um mês O pior erro que pode ser cometido É entrar no modo apenas de sobrevivência Quando a pessoa entra no modo apenas de lutar pela sobrevivência Ela deixa de pensar no futuro E aí ela quer mudar radicalmente as coisas E não mudam os pequenos hábitos E hábitos são como juros compostos do aperfeiçoamento Por quê? Por causa que eles que vão dar um ganho Um ganho de valor agregado ao longo do tempo Eles é que vão fazer diferença na tua vida Porque não adianta você, por exemplo, pegar um livro E ler 10 horas seguidas E ficar 2, 3 anos sem nunca mais ler Ter uma overdose de livro Você começar Vou correr 40 quilômetros Corre um dia e não corre nunca mais É melhor você correr 300 metros Mas correr todos os dias É melhor você ler 10 páginas Mas ler todos os dias É melhor você ir mudando aos poucos a tua alimentação Mas mudar Somente depois de 2 ou 5 anos É que o valor dos bons hábitos Ou o custo dos maus hábitos se tornam evidentes Então tem valor para os bons hábitos E tem custo para os maus hábitos Fazer 1% de mudança parece insignificante no momento Mas ao longo dos momentos da sua vida Essas escolhas fazem a diferença É a diferença entre o que você é E o que você poderia ser O sucesso é resultado de hábitos diários Não de transformações únicas na nossa vida É o que você planta todos os dias Todos os dias você tem que fazer uma pergunta para você mesmo As decisões O que eu estou fazendo Os hábitos que eu estou tendo Eles estão me levando mais perto dos meus sonhos Ou eles estão me afastando dos meus sonhos Ou eles estão roubando o potencial que existe na minha vida Você colhe o que planta e cultiva Queira ou não queira A longo prazo você é o que você planta Porque se hoje Você não plantar bons hábitos Lá na frente você vai colher o custo dos maus hábitos Hábitos são uma faca de dois gumes Os maus conseguem te arruinar E os bons conseguem te engrandecer Então Seus hábitos eles podem se acumular A favor ou contra você O que é um acúmulo positivo? É você acumular relacionamento É você acumular conhecimento É você acumular produtividade Porque você sabe que Uma das coisas mais importantes Que você pode ter na tua vida É As pessoas Que você Os relacionamentos que você tem Porque queira ou não queira Tudo tem a ver com pessoas As pessoas são fundamentais Na vida Então você tem que investir em pessoas Tem que acreditar em pessoas Porque no final Quem faz a diferença São pessoas Acúmulo negativo É acúmulo de pensamento negativo Acúmulo muitas vezes de raiva Ódio Indignação Que não leva a lugar nenhum Acúmulo de estresse Você se estressa tanto Que você está Perdendo a tua vida Perdendo noite de sono Isso não muda nada na tua vida Ficar ansioso Não muda nada na tua vida Ficar preocupado Não muda nada na tua vida O que muda É a tua atitude positiva Diante das adversidades O que muda É o que você faz Diante dos desafios Porque existe a questão Da perseverança Se você desiste Uma vez A tendência é que você Sempre fique desistindo E começar várias coisas Na vida E não terminar É você Determinar teu próprio fracasso Nos estágios iniciais Intermediários De qualquer missão Muitas vezes Há o vale Da desilusão Porque quando a gente Está fazendo alguma coisa A gente chega Num momento Da nossa vida Que parece Que você está lutando 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 E você não está Indo para lugar nenhum Só que você não pode Se desiludir Você não pode Ficar no pântano Da desilusão Você não pode Entregar os pontos Você não pode Deixar de acreditar No processo Você tem que Perseverar Por quê? Porque pode parecer Que nada está acontecendo Pode parecer Que nada está mudando Na tua vida Mas toda atitude Todo hábito Que te leva Que te engrandece Ele faz a diferença O ser humano Ele nasceu Para a grandeza Você nasceu Para a grandeza Você nasceu Para ser grande E nem mesmo Jesus condenou As pessoas Que queriam ser grande Ele simplesmente Trouxe A tona Os discípulos Tentando ser grande Da forma errada Porque os discípulos Eles estavam querendo Passar um Para trás O outro Para trás E até um Chamou a mãe Para ir até Jesus Para dizer assim Ó Jesus Que meu filho Se senta à direita No teu reino Outro à esquerda E aí Jesus Chamou todos eles E deu um sermão Neles Olha Quem quiser ser grande Que seja o menor Jesus não disse Que não era Para a pessoa Buscar grandeza Porque o ser humano Ele nasceu Para alcançar Coisas grandes Mas você precisa Estar preparado Para ser grande Porque muitas pessoas Quando alcançam O potencial Da sua vida Não estão preparadas E aí o sucesso Que era para Engrandecer a pessoa Que era para Mantê-la Bem Se torna Um fracasso Porque ela não vai Saber lidar Com o sucesso Quantas pessoas Que ganham muito dinheiro A gente vê Lutadores Às vezes Que ganham Muito dinheiro E de repente A pessoa Vira a cabeça Sai por aí Fazendo besteira Usando droga Desperdiçando A sua vida E o seu potencial A pessoa Que faz mudanças Pequenas mudanças E não vê resultado E decide parar Ela está se Auto-sabotando Ela está entrando No vale da desilusão E a verdade é Que você não pode Se auto-sabotar O teu trabalho Ele não foi desperdiçado As tuas horas De estudo Não foi desperdiçado Apenas você está Armazenando Tudo que o homem Planta Isso ele vai colher A maestria Requer paciência Todas as grandes Coisas Elas se originaram De pequenos Começos A semente De todo Hábito É uma única Às vezes Minúscula Decisão Então você Tem que valorizar As pequenas Coisas Tem que valorizar Os pequenos Hábitos Se Você não escovar Teus dentes Você pode ficar Sem dente Isso é sério Se você não Se você não cuidar Da tua higiene pessoal Você pode Pegar alguma doença Se você Não cuidar Da tua saúde mental Todos os dias Está alimentando A tua mente Com Com coisas Que agreguem valor Você vai estar alimentando A tua mente Com influência negativa E depois Vem o resultado Depois Ao longo do tempo Vem Aquilo que a pessoa Vai colher Por ela ter Não valorizado As pequenas Coisas Metas E sistemas Qual a diferença Porque pequenos hábitos Eles estão arraigados Em sistemas A meta Ela está relacionada Ela está relacionada Ao que você deseja Alcançar E É bom ter meta Mas só a meta Não é suficiente Você pode colocar uma meta Que você nunca vai alcançar E a verdade é que isso Só vai te desmotivar Ou você pode colocar Uma meta Mensurável Que Faça sentido Que você vai alcançar Então Os sistemas Se 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 Referem aos processos Que levam a esses resultados Somente Com o sistema De pequenas melhorias Se alcança Um resultado Diferente Resolver Problema No âmbito De resultados E A solução É temporária Você precisa resolver O problema No âmbito De sistemas Por que? Porque você precisa Criar um sistema De Melhoria Contínua Não se trata De uma Única Realização Se trata De um ciclo De refinamento E melhoria Contínua O livro Ele fala Sobre hábitos Atômicos Qual que é a ideia Do livro Assim como Os átomos São os blocos De construção Das moléculas Os hábitos São os blocos De construção De resultados Notáveis Então existe O hábito Que faz a diferença O hábito É o tijolo Que você está colocando Na tua construção É o bloco Que você está colocando Na tua construção E a soma De todos Os teus hábitos Ao longo do tempo É que vai dizer Se você será Bem sucedido Ou não Se você gostou Do meu vídeo Se inscreva No meu canal Curta Compartilhe É E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau